Posso falar um negócio? Tô chateado. Não, tô chateado, de verdade. Sabe quando você vai trabalhar, mas você fala Pô, eu não queria, queria só ficar em casa deitadinho. De verdade, eu descobri recente que eu sou um macho beta. Por isso, mexeu com... Eu não sou macho alfa. Descobri que eu não sou macho alfa. Isso é tão triste. Eu não gosto de Campari. Eu descobri que... Eu não sigo nem pra ser o calvo do Campari. Só o calvo. Nem Campari eu gosto. Caralho, cada retardado que tá aparecendo. Eu tava tomando meu Campari, ela me ofereceu uma cerveja. Eu disse, não, eu só vou tomar um Campari. Ela falou, você vai tomar cerveja. E aí eu me impus e falei, eu vou tomar o meu Campari. Que é isso que o macho alfa faz? Calma, o macho alfa não pode aceitar a bebida de outra mulher? Então eu sou beta pra caralho. Eu sou praticamente um peixe, meu amigo, de tão beta que eu sou. Se a mulher for gostosa, ela pode me oferecer até um tiro na perna. Eu falo, não, pode dar, pode dar. Não acertando no palco, talvez eu vá usar com você. Caralho, só tem retardado. É muito engraçado, pô. Porque o cara, ele queria viralizar sendo macho alto e do nada ele virou o calvo da Campari. Puta que pariu. Que tiro que saiu pela colatra. Você virou o calvo da Campari. São duas coisas que são ruins, ser calvo e Campari. Não, eu posso falar de calvície e conhecimento de calvície. Não tem nada que mexe mais com autoestima de um homem do que a calvície. E aí o maluco me mete. Vocês viram? Quem não tem ideia do que eu tô falando, tá falando do que ele tá falando. Bate palma. Tá, então é melhor eu contextualizar. Existe um movimento de homens chamado Red Pill do qual eles falam que o homem ele tem que... A mulher atual, a que está brigando por direitos, ela tá sugando a masculinidade do homem porque o homem está sendo submisso. E aí faz com que as mulheres mandam. Por isso que você não pode se relacionar com uma mulher. Você não pode namorar com uma mulher. Você só pode transar com ela. E mais nada. Porque se você entrar num relacionamento, ela vai mandar em você. E ele não tá de todo errado. Essa parte até que... Porque tem uns caras casados assim, não, é verdade. Eu sou Red Pill, então. Se ele falou isso, e ele acha disso, mas não quer dizer que ela vai mandar de um jeito... Aí eles falam que eles são os macho alfa. Porque as mulheres, inconscientemente e instintivamente, elas se atraem pelo macho alfa. E aí eu fiquei pensando, tá, mas o que é o macho alfa? Aí eu fui pesquisar. Aí eu tava vendo um vídeo dele, porque eu sou esse nível de pesquisa, é uma lavagem cerebral, eu fui assistir no 1.5, obviamente, porque se é pra escutar um retardado, que seja um falando igual o Tico e Teco. E aí eu tava escutando eles, e aí eles falaram, se você tem dúvida se você é um macho alfa, você já não é um macho alfa. Eu já, ah, então eu não sou. Aí eles falaram, os machos alfas têm características especiais de liderança, enquanto os machos beta, não. Eu não sou, com certeza. Tem uma coisa que eu não sou é líder, meu amigo. Você não conte comigo pra ser líder de nada, assim, ó. Ah, alguém precisa tomar a frente, eu já dou um baixo pra trás. Eu sou. Não, eu arrisco a dizer que se eu estiver num lugar e falarem fogo, mulheres, crianças e idosos, primeiro eu já saio mancando. Falaram, pessoal, e o deficiente? Se eu estivesse no Titanic, eu fosse o Jack, e estivesse com a Rose, nem fudendo aquela puta, eu ia ficar sozinha em cima da tábua. Nem fudendo. Eu sou tão beta que eu, ô, dá um espaço, tá maluca? Dá um fudo caralho aqui, pô. É o maluco alfa. Ó o alfa morrendo. O alfa morre cedo. O beta vive 90 anos, vê os alfa tudo morrer. Ó o alfa, mais um alfa, morrer, ó, mais um. O beta quentinha, assim, os machos alfa exibem confiança e a alta autoestima. Ele tem alta autoestima, não é só autoestima, é alta alta. Eu sabia que existe essa palavra, alta autoestima, enquanto os machos beta apresentam baixa autoestima e baixa confiança. Ah, vai, sério, eu sou então beta pra caralho. Eu não gosto muito de gente que tem muita confiança, pra falar a verdade, sabia? Daí, pra virar um ditador, é muito próximo. Pode ver, ditador é sempre muito confiante. As pessoas com menos confiança, mas... Mas ela, você pode fazer mal pra ela, mas ela nunca vai ser o Hitler. Nunca vai ser o Hitler. Você acha que não tinha confiança? Ele autoestima, autoestima lá em cima, pra usar aquele bigode? Tem que ter muito autoestima, pra você usar aquele bigode e falar com os meninos. Mas ele faz as a paz. O macho alfa tem as costas retas, a cabeça erguida, o peito projetado para a frente, os ombros alinhados e um queixo mais quadrado, porém, igual o sapato social de crente do Congresso. A congregação. Mano, o maluco é um pombo. Coisa, sim, queixo, coisa, joga milho pra esse filho da puta, você não tem que dar... Não, eu tava, eu tava lendo que quem é o macho alfa, ele tem o ombro largo, não sei o que, erguida, e eu tava lendo assim, com a postura mais fodida de tudo. Eu falei, acho que talvez eu não sou o macho. Desgraça, ainda tem mulher que dá um pra ele. Desgraça. E aí aparece uma outra doida, sabe qual que é o programa da internet? Porque não é a internet, não é o programa a internet, é o programa as pessoas, que tinha, sempre existiam esses doidos. Só que esses doidos, eles tavam na tua rua, ele ficava falando, é o macho alfa, eu sou macho alfa. Você fala, deixa eu falar sozinho, só deixa ele falar sozinho. Eles eram igual o doido do centro, é só não olhar no olho dele que não vai fazer nada, só continua andando. Só continua andando. Ele vai, macho alfa, eu tava tomando minha campara, ela fez uma cerveja, você fala, só não olha no olho dele que ele vai ver que você quer conversar com ele, só continua andando, continua andando. Aí deu a internet, aí os doido, e o doido tem um negócio de, os doidos, ele tem os brutus ligados. Então, quando se tiver um doido aqui, e um doido ali atrás, do nada ele vai falar um negócio, o outro doido, é né, é né, e aí já, tá entendendo? Tá aí o monarque que não me deixa mentir. Aí a internet veio e trouxe os doidos, aí apareceu esse doido do Campari, da mesma, agora, anteontem, apareceu uma doida, uma loira, falando, que não tá nem no podcast, eu descobri, que ela tá falando que se o homem limpa a casa, se você é casado com o homem, você tem um relacionamento com o homem, e ele limpa a casa, diminui a masculinidade, e a energia masculina dele, e quanto mais ele limpa a casa, menor a virilidade dele. meu amigo, se o homem limpa a casa, diminui a masculinidade, eu sou uma mocinha, eu, eu não gosto nem de ver casa limpa, eu, de casa suja, o que, tá doido, pode me chamar de Dorothy, eu sou, eu limpo a casa desde os 7 anos de idade, minha mãe ia trabalhar e falava, se você não limpa a casa, você vai tomar uma surra, sempre limpa a casa, então, não, não, aplaudem não, que vocês estão minando a minha virilidade, fazendo esse tipo de coisa, mas sempre limpa a casa, eu não tenho virilidade nenhuma, eu nem escrevi virilidade, quando eu era criança, eu falava, o que você vai ser que eu não crescer, eu falava, doméstica, eu acho que eu, só maluco, só tem doido nesse negócio, e a masculinidade frágil, você quer testar a masculinidade do homem, chega pra ele e fala, pô, você é gay, só fala assim, você é gay, ele, o que, você alugou um apartamento no cérebro dele, mas não fica insistindo, só fala uma vez, você é gay, ele vai falar, ah não, é só que, só que o que, quer, chupa o meu pau, então, pra ver se eu, quer ir lá pro quarto, pra ver se eu sou gay, quer ir lá pro quarto, meu amigo, só fala isso e sai, não é que me fala, falar o que, falar o que, não sou gay não, não sou gay não, sai, você vai ver uns dois dias depois, ele vai te ligar de madrugada, que papo é esse de gay, que você tinha falado naquele dia lá, que papo é esse de gay, porra, tô doentinha sem dormir, que papo é esse, será que eu sou, ele tá se questionando, será que eu sou, eu não sei, agora começa a pegar no pau do amigo, só pra ver isso, o que é isso, não, que uma amiga minha falou, eu, eu gosto de campari, o problema do mundo, é que as pessoas que precisam fazer terapia, elas não estão fazendo, e quem faz, se acha, esse é o problema, tá, tá tudo desequilibrado, quem faz terapia, quem bate palma, quem faz terapia, vai eu,